Hey guys, what's up? Agora, a gente tá aqui no estacionamento do mal, entendeu? Sério? Sério. Nós estamos subindo, dando aquela voltinha. Comigo, o Dedezinho. O Lipe, dá um oi, Lipe. E a Rafa, dá oi, Rafa. Rafa, não pode olhar pra trás não. Eu posso, não sei o nada. Então, entendeu guys? É assim a vida, né guys? Vamos pôr do sol, pôr do sol. Pôr do sol. Pôr do sol. Admira. Nossa, vou ficar só o carro tremendo, ó. Cadê o sol? Pimiu. Gente, olha que mal chique. Perto. Tá fechando já? Para longe. Para longe. Para longe. Para longe. Para longe. Nós estamos bem hoje. Perdeu os filhos. Que filhos, meu. Olha lá, bela. Não, não, não. A gente já é longe. Tá bom, para aqui, tá bom. Então tá, né? Deu a Morte. Eu tenho que ir para lá, não tem a volta. Não é assim, Rafa. Não é assim, Rafa. Não é assim, Rafa. Não é assim, Rafa. Isso foi aí, Rafa. Tá bom.